Salve, salve galerinha! Fernão Camargo passando aqui pra mandar um salve bem rapidinho. Primeiramente pra dona Lourdes lá, dona Lourdes. Beijão, dona Lourdes. Mamãe da nossa amiga Karina, família aí do Luiz, o Luiz e a Caio. Dona Lourdes, beijão pra senhora aí. Obrigado pelo carinho. Eu andei sabendo que a senhora e a Caio estão fazendo as limpas nas máquinas, né? Vocês não são fracas, meninas. Né, dona Lourdes? Isso aí, tem que aproveitar, se divertir e dar risada aí com a família. Beijão, dona Lourdes. Calo, isso. Beijão pra vocês também. Pro Robson Martini, pra Natália Vargas, pra Lara Luna, pra Suzy Santos, pro Jonas Araújo, pra Elisângela Oliveira, pro Willian Henrique. Isso aí, galerinha. Partiu o vídeo, dona Lourdes. Beijão, cara. Caçadores de... Cursinhos. Partiu o vídeo. Partiu o vídeo. Isso aí, galera. Coloquei um 10 reais aqui. Vamos tentar de volta ali agora. Tentar jogar lá pra trás. Eu tenho que derrubar esse... Tá aí? Tá tranquilo? Tá sem força, galera. Não vem. Não vai ter jeito de vir. Vamos nesse verde aqui. Que eu não sei o que que é, mas tem um zíper. Vamos nesse verde aqui. Tem um zíper aqui. Vamos tirar esse verde aqui. Aí, agora... Aí, ó. Ele... Cara, deve estar bem prensado ainda lá. Aí. Agora tem... O problema é ter que pagar uma trava agora de volta. Tem que pagar uma trava nele agora. Ó, vai ter que pagar mais uma trava nele. E torcer que tenha força. É, e torcer que tenha força ainda, né? Pra tirar ele. Torcer que tenha força. Sai, sai, galerinha, com os olhos aí. Ai, ai, galerinha. Salve, salve, galerinha. Pergunta secreta na área. Quem está fazendo aniversário amanhã, 4 de outubro, mano? Eu só jogo. Vamos tentar derrubar ele, galera. Pra cá, pra tentar encaixar no pescocinho dele, galera. Pra ter força na trava, né? E vai ficar aranha eletrônica pra nós vim de noite tentar ela. Exolivro. Galerinha, não foi fácil. Não tá fácil aqui, galera. Trava, galerinha. Agora tem que esperar travar a levota, né? Travou, galerinha. Travou. Agora vamos ver se vai ter força, galerinha. Pelo menos detirar bem lá agora de trás, né? Jogar bem no meio aqui dele. O problema é a força, galera. É a trava, galerinha. Agora chegou na trava. Aí... Não vai vir, galerinha. Não vai ter força. Meu Deus do céu, galera. Que saga mais difícil. Pô, falta de força da garra. Vamos dar um pêndulo lá atrás dele pra tentar... Agora na trava, mexer com ele. Agora tem que vir. Mêêê, galerinha, ó. Não vai ter força. Vou colocar mais dezão aqui, galera. Agora não entra o dinheiro. Agora, galerinha, ele tá livre, livre, livre. É só a trava mesmo. Ó, cacho precisando cem por cento. Não tem força, galera. Não tem força. Ó, na trava não tem força, galera. Ah, encaixou cem por cento. Não tem força. Não vai vir, galera. Que pena. Totalmente sem força, galera. Não sai, galerinha. Ó. E tá na trava, galera. Não tem força na trava. Tirar o outro e deixar aí, galerinha. Não vai vir, galerinha. Vou ter que... Ou esperar ver se... Se esfria a bobina aqui. Ó, não tem força. Totalmente sem força. Os simples vem a... Os top não tem força, galera. Nossa senhora. É um encaixe cem por cento, galera. Cem por cento do encaixe não vem, galera. Olha, tá livre lá atrás, ó. Ó, cachezão. Não tem força, galera. Vou ter que esperar um pouco para ver se não esquentou o bobino aqui. Não, ó. A garra sobe aberto. Vai lá atrás, ó. Olha, não tem força, galera. De trazer o feitos. O pessoal do mercado aqui já tá... Medando pro... O bicho aqui, galera. Não, não desistiu ainda. Não pegou o bichinho ainda. Não. E não... E eu acho que não vem. Por teimosia mesmo. Não. Chacoalhar... Qual o risco dele é melhorar o encaixe? Ó. Isso. Ele tá... Ele não tem força, ó. Aham. Não tem força, galera. Vai ficar aí. Eu vou tirar um pebinho aqui. Tentar no pebinho aqui, ó. Esperar esfriar a garra. Ó. Não tem força nem no pebinho. Aí, ó. Só isso aqui, galera. Então, vamos... Desistir aqui. Que não... Não valeu a pena. Não tem força pra sair, ó. O bicho lá. Tentar depois. Valeu, galerinha. Isso aí, galerinha. Então, passando no finalzinho do vídeo aqui, só pra dizer pra vocês que a garra estava fraca. Só que o Fernando Camargo cometeu um erro muito grande, galerinha. Então, vocês sabem que sempre eu falo a verdade. Então, qual que foi o meu erro, galerinha? Você sabe que eu sou teimoso. Você sabe que enquanto eu não tiro, eu fico lá injetando. E o que aconteceu? Eu fritei. Eu fritei a bobina da máquina, galerinha. Por que que eu digo fritei? Ela esquentou. E perdeu totalmente daí a força. Ela já estava fraca. E eu terminei. Como eu joguei muito, 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 insisti muito, né? Na pelúcia, eu fritei a bobina da máquina. Então, é só pra vocês entenderem que tem isso também, galerinha. Tem isso. Então, eu na empolgação de ser novidade, de ter chegado nas nossas máquinas, eu limpei tudo ali que vocês viram, tentei puxar ele, mas como eu joguei muito, galerinha, muito, muito, muito ali, eu esquentou demais a bobina da garra e perdeu a força. Então, só pra vocês entenderem. Então, galerinha, porque a garra estava fraca, tá? A garra não estava tudo aquilo, não estava topzera igual eu queria, mas eu que fui teimoso, mesmo muitas vezes no vídeo vocês vendo, vocês vão escutar eu falando que a garra está sem força e eu estava lá tentando. Então, como eu sempre fui honesto, então eu estou sendo honesto pra vocês. Eu exagerei na quantidade de jogadas, galerinha. Então, por isso que eu não obtive sucesso na saga do dragão aí. Pela manhã. Vai ter mais vídeo, galerinha. Fica a dica. Valeu, galerinha, mas é só pra vocês saberem que o erro foi meu de persistir na pelúcia ali, né? Com a bobina quente. Então, o erro foi meu. Estava fraca, estava, mas o erro foi meu. E, mais uma vez, fazer o quê? Não dá nada. Só loucuragens. Se o Fernando só faz loucuragens nas máquinas. Eita, homem, velho, que só faz infração. Valeu, galerinha. Caçadores de ursinhos. Bora, pô. Saga final, galerinha. Vai ter. Valeu. Valeu. Valeu.